Como é que é pessoal, está-se bem, aqui fala o Mr.Dog com mais um vídeo de Walking Dead, bem decidi trazer mais um episódio de Walking Dead, o novo, estou já a fazer o upload do primeiro, vocês ainda não devem, ok, quando tiverem a ver este vídeo já devem ter visto o primeiro, e eu já estou a fazer o segundo, não sei se vai ser muito tempo, se não, o jogo não está muito lá muito bom, vamos decidir aqui, ok, médio full, não, aqui é o que, low full is a best stopper, se é necessário, ok, eu não queria estar a arriscar para muita coisa, vamos aqui, street, ok, vamos, ok, pessoal, não se esqueçam, visitem o meu Twitter, beem like nos meus vídeos, se gostarem, se não gostarem, nem deslike, como quiserem, mas não se esqueçam, se derem deslike, ou me digam o porquê, eu sou novo nisto, ainda vou cometendo bastante erros, mas é uma coisa, é bem, é mesmo assim, é pessoal, take a look around, não, está a ficar de noite, não, eu quero mudar de coisa, não, 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 ah, quer dizer, se eu for em frente, e se eu for para ali, ah, então, não, 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 vou em frente, que sedan, bora, ok, inventário, o que é que eu já tenho no inventário, sim, tem a faca, mas Martel, eu acho que Martel é melhor, tenho a Well de Pistola e Rifle, acho que Rifle é aquilo que eu teito, tem Yep, full, ok, let's go, let's go, ok, estou a ver aqui, vida, Munição 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 Hum Ok Já vi um Um bait Não Não O jogo está mal por aqui O boneco só bate de uma forma nos zombies E os gráficos estão horríveis Tu vais mexer Não Então Olha, isso não é para comer Deixa-o em paz Achas que fases bem que estás a fazer Não Agora vou ter que empurrar Epá, isto está aqui Ok Ah, mas espera Tem que ir aqui Ah, tenho que abrir o caminho para o carro Já percebi Ah Estamos a... Sai, está ali alguma coisa no chão Shotgun ammo Nice, nice Muita shotgun que eu vou precisar Muita shotgun Muita ammo que eu vou precisar neste Neste survival Não Se tiveres com o dedo no E é mais rápido Ui Comi Não 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 quero a sniper Quero... Pode ser a faca Dá-me lá o martelo se faz favor Sim Morre 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 Não, 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 não Sai daqui, está maluco Sai daqui, está maluco Não, 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 não Sai. Morre. 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 Obrigado. Que eu ver eu ia olhando... Exatamente. Olha! Olha! Full! Ai, que susto! Sai! Que susto, mano! Meu Deus! Tá maluco aqui? Que eu ver eu ia olhando para os cantos. Já estou a ver que se a gente procurar bem, vamos achar comida ou bebida neste caso. Sai. Ok. E vamos achar full, que é o combustível. Que vamos precisar. Estou bem que neste jogo o essencial é, olha, mais full e tal. Como ninguém quer nada. Oh amigo. Epá, mas como é que é possível? Ok, acho que agora vamos voltar para o carro. Exato. Vamos voltar para o carro. Já está o caminho mais a menos... Já estás cansado? O que é que eu tenho aqui para comer? Estou a comer? Estou a comer? Não. Vamos ver isto que o outro recupera mais. Ah, estou. O que é que tu vais? Não. Para ir aonde? Ainda não está? Ah, agora já está. Ok, já está. Agora temos que voltar ao retorno, tudo veículo. Ah, ok. Ok. Já achas que consegues passar aqui? Vamos lá. Ok. Uma etapa já está. Percent map. Advance. Ok, vamos continuar. Select. Epá. Vamos agora para aqui. Já fizemos as trevas. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá então. Isto à noite deve ser como cagasse. Uau, a carrinha tinha que variar. Uau, nice. 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 Ah, agora eu posso escolher qual é que eu quero ir? Ah, sei lá. Vamos experimentar. Os ex 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 a mesma coisa. Ah, este foi o... Ah, este foi aquele que ele... Estou escrito a salvar. Estou precisando que tinha-te lá deixado. Ah... É que ele foi mordido. Ok. Vou coenches para ver como é que é. Ah, amiga. Andá lá. Entra na lua. É? Ok. Ok. Estás ok? Estás ok. Tu foste mordir, meu. Olha lá. Eu vou ter que te matar. Estás cansado? Hummm. Não estou a gostar nem disso. Vai no veículo. Vamos falar aqui com o cop. Você escolheu um lugar ruim para parar. A campground é uma casa de morto. Sim, eu entendo. Mas o meu carro está por. Sim, eu vejo isso. Albert Lee. Temberton Sheriff. Daryl Dixon. Você acha que você pode nos dar um pão? Hummm. Tem que levar eles para o memorial. Se ainda está aberto. E então, você pode me levar com uma dessas? Desculpe, cara. Sem caixas. Não sei o que. Foi um Ranger. Hartwell. Estás conduzindo para a estaciona. Parece que ele tinha feito a sua sala. Aqui. Pegue isso. Talvez eu possa fazer mais para você. Obrigado no Ranger. Fui. 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 Corte. Fui. Que eu vou dar chumbada nos mozos. Mas... Mas porque é que isto conta? Vês que eu ponho a arma e isto fica-me super rápido. Deixa-me só o pessoal. Deixa-me só aqui. Sim. Oh, até mas eu não metes lá. Não. Acho que já ficou. Há bom assim que se dá. Bem, bora lá. Mas eu não queria... Eu prefiro martelo. Isto é só o caso de... Martelo? Martelo... Opa, isto é muito confuso. Ok. Aquilo é... Zombies, né? Zombies, 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 zombies. Ok. Vamos continuar então. Aqui não há nada. Morre. Morre logo. Morre. Olha. Mas há aqui uma coisa no chão. Não. Aqui não há nada. Ok. Eu não vou para aí porque senão... Hehehe. Logo uma pantufada fosse logo. Espera. 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 Bem. Estava... Morre. A gente é... Oi. Estava ali alguma coisa a brilhar. Não estava? Estava ali alguma coisa em cima. Eu vou lá. É isso mesmo que eu preciso. Municel. O automóvel. Eu não gosto do... Vai, mãe! Que susto! Que susto, men! Acerta-lhe! Não! Isso! 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 Não! Morre! Não! Morre! Não! Não! Morre! Está aí! Que susto, men! Já percebi que cada vez que dá a música... Eu tenho que... Epá! Não tenho... Vou ter que utilizar... Tenho que utilizar isto. Não há aqui mais nada. Ah! A sério, men! Isto tem boi das zombies! Sai! Isto tem boi das zombies! Eu vou... Outra! Oh! Oh! Sai! Não! Não! Não vou morrer! Não! Muito mal morrer outra vez! Sai daqui! Epá! Eu... Isto assim é complicado! São boias, men! Como é que eu vou passar daqui? Vou por aqui, então! Olha! Que é isto? A shotgun? Nice! Sai! 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 Ah! Lá vem a música! Ah! Ah! Bateu no final não é quando... Ah! Ok! Fiquei para ali! 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 Fiquei para ali por quê? Ah! Sim! O caminho de... Ah! Não é full! Eu preciso de full! Não! 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 Nossa! Não tenho chaves! Não! Não quer saber amigo! Fiquei quietinho! Estás aí bem! Olha isto! Olha um flare! Eu quero um flare! Ah! Deixe-me matar este moço! Sai! 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 E este mochila não dá para abrir? Não! Eu queria aquele... Não! Não! Tu não me estás a ver! Ai que sujo! Filha da... Sai! Estou-me sempre a assustar! Incrivel! Morro logo! Ai! Deu uma... Deu uma... Eu não tenho mais vida! Morro logo! Ai! 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 Deu uma... Pessoal! Espero que tenham a gostar! Não se esqueçam! Deem like caso gostem do vídeo! Comentem! O comentário é sempre essencial para mim! Vai me ajudar a perceber se estão a gostar ou não! Subscreva o canal também! Se gostarem dos vídeos! Siga-me no twitter! Passem no meu site se quiserem! Opa! Ah! Não! Não vou morrer outra vez! Não vou morrer outra vez! Sai daqui! Agora não tenho vida, não tenho nada, opa! Por pano? Mas para que eu quero isto? O que isto faz? Uau, depois deve ter que poder disparar para ali, tá bem? Ok, acho que é para vir... Exatamente, para vir para aqui. Desfastamento, para vir para aqui. O que é que eu tenho aqui? Nada... Oi? 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 Você ainda está lá? O que é que isto faz? Ah, legal! Não vejo nenhum Ranger aqui, senhora. Estava falando com ele. Quem é isto? Eu sou o Daryl, o cara que você está a escrapar. O que é que estás? O que é que estás aqui? Eu vou me assustar pessoal. Eu vou me assustar pessoal. Eu sou o Daryl, o que é que está aqui? Ok, será que eu posso saltar isto? Ah! Ah! Filha da... Ah! Que susto, mano! Oh my fucking god, mano! Ok, nisso que eu vou comentar. Ainda estou meio... Oh my fucking god, mano! Isto é demasiado para mim. Não morra do coração aqui. Eu já sabia, mano. Eu já sabia, porquê que eu fui mexer no rádio? Oh my fucking god. Claro que precisas disso. Mas é... Com licença. O que é isto? Olha as chaves. Sim, eu ganho as chaves. Oh my fucking god. Oh my fucking god. O que é que... Não! Então, não vais largar o martelo por causa disso. Está maluco. Largas a faca. Full não. Apanha a faca, mano. Apanha a faca não. Opa. Eu quero martelo, 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 martelo. Martelo ou caçadeira? Aqui é melhor. Posso selecionar o martelo? Isto é muito confuso. É isto, martelo. Ok, vamos lá embora daqui. Mas a música já parava, mano. Ah! Ah, então eles estão a vir atrás. Como é que eu saio daqui? Estás a fechar na casa doente. Coisas espertas, ó. Ah, mas ali tem... Ah, ok. Não. Como é que eu saio daqui? Ah, aqui. Oh, sei. Morre. Morre para fechar a porta. Homem. Morre logo que vai fechar a porta. Oh, meu f***ing Deus. Não morres, não morres. Caçadeira, caçadeira. Não, não. Eu quero a caçadeira. Eu quero a caçadeira. Não, não. Não, não. Sai. Sai. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Aguenta, 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 aguenta. Mete, mete, mete. Isso. Ai, pá. Mas eu estou saindo sem vida. É pá. Isto é tão difícil de subir na porcaria da arma. E eu não tenho vida mesmo. Opa, f***e. Opa, f***e. Opa, f***e. Opa, f***e. Opa, f***e. Isto não vale um ponto de um chevete. Isto é porcaria. Morre. Morre. Oh, eu não tenho balas. Ok. A menos que eu já parava, meu. Melho acerto. Oh, my f***e. A sério. E não tenho balas já. Fico de acertar na cabeça. Se não... 2 e 1. Vamos embora, mané. A sério que tu não morres. A sério que uma chumbada destas. O carro podia ser aquele... Que ele... Vai, 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 vai. Corre, corre. Que eu não tenho medo. Bem, consegui. Consegui, mas peraí. Ah, pois. Já sabia. Eu já sabia, mano. Que tu... Não, não, não. Ele mordeu-me. Morri. Oi? Ah, a sério, mano. A sério que eu f... Ai, eu vou começar daqui. Vou começar ali que eu vou começar com a cacetezadeira e um desembarado daqui. Olha aqui. Não posso é despertá-los a tiros. Sai. Sai. Opa. Nem lhe acerto. Oh, acertei e o homem não morre. Morre. Ate embora, mané. Zé, estou aqui. Estou lá dentro já. Ok. Tu... Vens aí, tu de lambão. Volta mas é para trás. Tu também. Ai, meia. Fiquei sem balas. Fiquei sem balas. São três. São três. Três balas para cada um. Opa. Agora só foi. Tive queda de frames. Oh my god. Cadê? Não. Morre. Foi. Amigas, já não sou os mesmos zumbis da outra vez. Já tem mais zumbis. Oh yeah. Olha não morre. Curto. 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 Vamos lá. Taca não. Martel. Martel. Exato. Pois agora. Este já sabia que ali ia acontecer. Ele foi mordido mesmo logo no primeiro episódio. No primeiro episódio ele foi mordido. Jess? Jess, não. Oh my god. Sai Zé. Tá maluco aqui. Que é isso pessoal. Conseguimos mais uma missão. Oh, neste caso é missão. É supervivência. Ahm. Select o veículo. Ah, agora já não posso. Eu só tenho este. Bem pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos ficar por aqui. Este episódio. Não sei se faço o terceiro depois. Este é o segundo episódio. Espero que tenham gostado. Deem like. Comentem. Se não gostarem deem a dislike. Como quiserem. Mas ao menos. Digam o porque é que estão a dar. O não gostar. O dislike. Sigam-me no Twitter. Vá pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.